Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura, com pagamento à vista para qualquer banco. O que é isso? Tchau! Tchau! Não, não dá o mal noiceiro. Não, não dá o mal noiceiro. Top 5 morto. Top 6, top 6. Top 6 morto. pode deixar comigo ah não vai da merda é isso velho que é isso mano aqui nos pés que a gente vai conseguir Buscau, bate, cai no dia, meu amigo, que outra, meu amigo. Ele consegue pescar essa movimentação, monta aqui pra cima dele, tenta se reposicionar, que bala foi essa, Landin, o que que é isso? Vem abaixo, pra cima do PRT, o doutrinador incrível, o Landin, ser um ace no último round. Lucas matou o Azir, mataram, mataram o Liás, 2x4, 2x4, olha o Zelão, 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 Zelão do céu, Zelão, mata ele, Zelão, mata ele, Zelão. Aumenta muito, cara, domina o dado, fundo aqui, né, que aí, meu amigo, que aí, caralho, coloca a minha foto na sua parede, porra. Coloca a minha foto na sua parede, mano. Estudo o jogo, a pessoa chegou com a Molotov na mão, viu que não abriu porta, não soltou, tá ligado, mano? Não soltou, véi. Uma pessoa que não tem muita experiência, que não é muito acostumado com o nível competitivo alto... Você vai, cuzão. É mesmo? A gente tá gado, Betinho. Ah, é da hora, vai ter um molecote, moleque. Ah, legal, cuzão. Vai ter um molecote, mano, vai ser jogador. Você é louco, jogador, quanto faz, caralho, que fita, moleque, eu tava em choque, eu tava conseguindo jogar. Meu Deus, vazou. Todo mundo já sabe, pudeu. Eu tô indo ver, véi. Tomou tiro outro, tomou tiro outro, tem três tageadas. Comenta aí. Pode ir já. Mentira do caralho. Ai, cara. Nossa! Meu Deus, patrão. Ó, a movi. Ah, mano, peguei na movi, Vinácio. Essa movi aqui é igual a sua, pai. Ô, trabalhando igual a gente trabalhando. Entregamos, jogamos mal. Ai, toda hora, mas perde na semifinal, aí vai tomar no oi da Goiaba. Aí vai, perde na semifinal de novo, aí vai tomar no meio da Goiaba. Aí vai lá e perde na final de novo. Aí vai tomar no oi da Goiaba. Eu não tô entendendo. Ó, a gente fez três rounds do OT, né? Daí o cara virou e falou, eu virei, olha a boca, não vai zicar. O cara ainda me manda, aqui não é gaulês, não é... Ô, zicou, mano. O cara zicou. O gaulês não zica, não. Mas você zicou, parceiro. Eu sinto que eu tenho essa responsabilidade. Preciso, moleque, dar a vida por isso, tá ligado? E vocês falam, velho. Vocês não. Mas tem gente que fala pra caralho, tá ligado, velho? Tem gente que enche o saco deles, velho. E eles tão lá fazendo isso pela gente. Eu me sinto iluminado de poder amar esse jogo e ter essa geração que representa. O escuro. Aí o Taco vai tentar fazer de volta. Conseguir a eliminação. Alguma coisa no próximo round. Mas vai acreditando mesmo assim o Taquinho partindo pra cima. O Krims vai aparecer agora. Passa pulando do morro. Ele vai enfrentar o Brawl primeiro. Taco vai vencer o duelo. E agora é o X1. JW, JW, foi visto. Mas corre, escapa. Taco, vem putzão direto. Direto, direto. É pra acabar. É pra acabar. É pra garantir. É pouco. Vamos ao Taco. Não precisa pra ele aqui não. Esperamos a aventuração da rampa. Vai encontrar o... Faz o abate. Agora é o X1. E vem se o duelo. Acabou sendo eliminado na sequência. É só o Lucas. Boa! E o X1 da Smoke pode encontrar. Mais um. Sem tempo, irmão. Mais um bomb. Mais um bomb. Nazaram bala. Para só pra lá, bicho. Bomb. Nice, caralho. Joga muito, porra. Está caída. O Mair vai levar um. Levado pelo Cacerato. Tudo nas mãos agora do Taco. O Taco encontrado e finalizado pelo Cacerato. Jeffão, pergunta para o FNX como estavam as mini maresias. Vixe, mano. Acho que ele foi lá pra jogar, primo. Não foi pra não. Fim, não fui nem pra jogar. Fui pra passear. Porque nós tomamos três espanco, tio. Nem cliquei esse campeonato, mano. Tô mó triste. Os caras ficam me zoando aí, mano. Sério. Odeio, mano. Fui lá pra passear, tomar um sol, fazer uns vídeos pra Games Club. É isso que eu fui fazer lá. Nem cliquei. Nem cliquei. Fui passear. Falei a verdade. Fui passear. Ô, meu patrão tá bravo. Fui, eu tô aqui treinando. Porque, entendeu? Aconteceu umas coisas aí que... Pelo amor de Deus. Paguei no pé. Nossa, acabou esse jogo. Acabou. Acabou esse jogo. Velhos HS do BRN. Cabe mais? Cabe mais. Por que não mais um? Por que não mais um? Mais um, beleza. Opa, bora. É a hora dos vac-ligos, amigo. Vamos. Ó, 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 ó. Êêêê. Ó, 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 ó. Êêêê. Ih, isso é sambando. Ai, tem mais um. Acabou. Agora foi cheater. Agora foi... Agora foi... Quanto é? 51 ovos mais 51 ovos? 102 ovos. Revolver em campo no Vini, mano. O Vini, o senhor... Que... Que isso? Que isso? Que isso? Salve, Gal. Se nesse ano eu ganhei 70 mil Galcointes, só nesse campo eu perdo. Pega, pega. Pega. Perfusa! 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 Vem pra cima aí a equipe da Sharks tentando sobreviver. E aí o KNG por cima. Vai finalizando. Já busca o JNT. E o Rust sozinho no mundo. Contraiu o taco. Ele vai clicar na C4. 10 segundos. Não tem o defuso. O taquinho vai errando o pixel. Mas aí escapou ainda. Agora vem pra finalização o taco. Fiz um. Fênix do Clotigal. Que isso? Que isso? Fênix do Clotigal. Fiz um. 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 Fiz um.